Olá, a presidenta Dilma Rousseff participou de uma reunião de trabalho com o chefe do governo espanhol, Mariano Rajoy, nesta segunda-feira em Madrid. Os dois presidentes analisaram as relações bilaterais e a crise financeira internacional. A presidenta Dilma foi recebida com honras militares no Palácio de Moncloa, a sede do governo espanhol. Ela passou em revista às tropas militares e ouviu o hino nacional brasileiro, ao lado de Mariano Rajoy, chefe do governo da Espanha. Após a cerimônia, os dois presidentes se dirigiram a pé até o prédio principal do Palácio. Primeiro, eles tiveram uma conversa reservada sobre as relações entre Brasil e Espanha. Logo depois, participaram de uma reunião de trabalho com autoridades dos dois países. Na pauta, fluxos de comércio, investimentos mútuos e os efeitos da crise na zona do euro. Após a reunião de trabalho, a presidenta Dilma Rousseff concedeu uma entrevista coletiva. Ela demonstrou otimismo sobre a recuperação dos mercados europeus e destacou a necessidade de medidas de estímulo ao crescimento econômico. Eu acredito que a Europa tem todas as condições de sair da crise. E espero que não se adote políticas pouco pragmáticas. O pragmatismo é uma forma muito, eu diria assim, eficaz quando se trata de encarar a crise da dimensão que se encara aqui na Europa. Nós sabemos que essa crise vem lá de trás, de 2008, quando quebra o Lerman Brothers. Nós sabemos também que, de lá para cá, ela contagiou algumas partes do mundo. Eu tenho a firme convicção de que é fundamental esse caminho de crescimento para a Europa para evitar a face mais negra da crise, que é o desemprego que nós conhecemos no Brasil, que é o aumento da desigualdade. E, francamente, acredito que esforços estão sendo feitos nesse sentido. Espero que, principalmente, os países aqui do mundo ibérico tenham a oportunidade de ter, eu diria, uma flexibilização maior no que se refere à forma de encaminhar a crise. Isso significa, não é que, significa, crescer e, ao mesmo tempo, construir as condições do ajuste no médio e no longo prazo. A presidenta Dilma Rousseff também lembrou que é importante combater a especulação sobre o euro e reafirmou a importância da moeda para a economia mundial. O euro é, sem sombra de dúvida, uma grande obra de um conjunto de homens e mulheres que tiraram-no das cinzas da Segunda Guerra Mundial juntamente com a União Europeia, com a cooperação regional, que construíram um dos maiores mercados do mundo e que esse produto não pode desaparecer. Portanto, eu considero que tem uma questão política central, que é a afirmação da importância do euro não só para a Europa como para o resto do mundo. Portanto, a especulação contra o euro é algo que tem de ser combatida e não pode ser objeto de considerações só dos mercados. A segunda questão que eu quero dizer é que, do ponto de vista econômico, estrito senso, é muito difícil sair de uma crise sem o mínimo de crescimento. A nossa experiência é que, a cada ajuste, aprofundava-se o déficit e a dívida. E você não conseguia sair daquela situação. Essa é a experiência do Brasil. E, diante dos fatos atuais, eu considero muito importante também uma mobilização de todo mundo, como foi feita em 2008, 2009, para que houvesse uma cooperação efetiva para a saída da crise, para que todos os países contribuíssem para isso. Nós não temos só essa ameaça da União Europeia em termos de crise internacional. Nós temos também o chamado abismo fiscal, ou fiscal cliff, que pode afetar os Estados Unidos e que nós esperamos que não ocorra. Esperamos que não ocorra. Porque, para todo mundo, de uma forma ou de outra, ninguém é uma ilha. Todo mundo é afetado pelas consequências de processos como esse. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.